Oi, gente! Tudo bem? Bom, gente, hoje eu vim mostrar as comprinhas que a gente fez lá naquela loja lá, na copos.com Vocês já acharam a loja? Eu acho que era a Patrícia Regina que estava perguntando sobre a loja, tá? Você mora aqui em São Paulo, né, Patrícia? Então, dá certinho se você tiver carro, dá certinho Ônibus, eu não sei se tem ônibus que passa pra lá, entendeu? Porque ela já fica um pouquinho distante da Raposo Tavares Tipo, você tem que entrar numa ruazinha Aí tem que subir bastante pra entrar em outra rua Então, tipo, é um pouquinho demorado Então, eu acho que é bom ir de carro, entendeu? E o acesso é muito, muito tranquilo, sabe? Da hora, tipo, só não esperem, tipo, alguém atender vocês, gente Porque a loja é muito grande Tem funcionário, mas os funcionários estão sempre repondo mercadoria Mas, tipo, é raro ter alguém pra... Não é igual uma loja, assim, que você chega e a pessoa vai te atender, entendeu? Tipo, assim, você pega Se você quiser saber de alguma coisa, você tem que ir no balcão pra perguntar, entendeu? Pelo menos com nós não teve ninguém, né? A toa que eu tava lá pegando... Eu tava com um monte de coisa na mão e o rapaz tava precisando de atendente Perguntou se eu trabalhava na loja Eu falei, não Ele falou assim, ah, não tem ninguém pra atender a gente Entendeu? Então, se você for, tipo, não estranhe Porque é desse jeito, tá? Pelo menos a gente não viu E pra vocês verem, tipo, o cara me confundiu com uma vendedora Que não tinha nada a ver, tá? Porque não tinha ninguém pra atender Tá? Fica bastante caixas lá, né? Tipo, você vai olhando, fica marcadinho os preços É, às vezes, no fundo da mercadoria, como eu vou mostrar aqui Tem os preços Alguns tem os preços Outros não, tá, gente? Ou nas caixas, assim, tem marcando código E tipo, os preços, tá? Gente, ó Por desnecessidade, a primeira compra foi isso aqui que a dona Júlia pegou Porque o meu vizinho pegou um e ela pegou esse grandão aqui de R$8,90 Eu achei muito caro R$8,90 Que, às vezes, na lojinha de R$1,00 é mais barato, tá? Mas alguém desnecessariamente pegou, né? Então, põe lá na geladeira Lava primeiro pra mãe Bom, gente Uma coisa que eu comprei A segunda compra é esse daqui Porta, papel toalha Tá vendo? Rose Gold, ó Aqui na lojinha de R$1,00, gente Eu não sei quanto que tá Mas tem bastante coisas da Rose Gold aqui Ele tá um pouquinho com umas coisinhas que parece que tá saindo a tinta Mas não tem problema, tá? Isso aí a tinta depois eu pinto de preto ou de qualquer coisa, tá? Ele tava R$6,90, gente, ó R$6,90, tá vendo? Tem algumas coisas que tem assim na etiqueta Mas tem outras que você tem no balcão pra perguntar mesmo Tá? Ele assim, ó Tava precisando de um desse Porque o meu fica no armário E quando a gente precisa pegar o papel toalha Tem que ficar abrindo o armário E aí eu deixo em cima da mesa Mais uma bagunça pra mesa Outra coisa que eu comprei, gente Foi esse pincel aqui, ó Que eu queria bastante Tá vendo? Nossa, muito bom ele Grosso, ó Tá vendo? Bem bom mesmo Tipo, ele é de silicone, tá? Ó E ele custou R$12,90, gente Eu achei um pouquinho salgado Tinha uns com R$12,90 Só que era o kit, sabe? Tinha umas três Umas quatro coisas no kit E tinha um pincelzinho desse assim, sabe? Mas eu preferi trazer esse aqui Que eu achei mais bonito, tá? A outra comprinha A gente comprou esses aqui, gente Ó Até então Eles estavam brilhando, tudo Mas eles Quando eu abri a sacola Eles ficaram assim, ó Manchados Você tá vendo? Ó Eram manchados Parece que ele colocou limpo alumínio E manchou Só que não Tipo, lá na prateleira Ele tava brilhando bonitinho Por isso que eu peguei desses daqui E aí o cabo dele aqui atrás, ó Tipo, plástico assim, ó E aí Assim, ó Porque tinha outras marcas Só que um pouquinho mais caro Entendeu? E aí A gente não quis pegar mais caro Porque como eu falei no começo do vídeo Tipo, nos outros vídeos A gente levou pouco dinheiro Porque a gente achou que Não ia comprar tanta coisa E no fim a gente acabou comprando coisa Que não foi nos nossos planos Nossos planos era copo e prato No fim a gente trouxe copo Mas não trouxe os pratos Que era mais caro, entendeu? E aí, ó Compramos esta aqui também Que ficou desse jeito Manchada Eu acho que quando lavar Não vai sair, gente Eu acho que é do material, sabe? Mas eu queria sim Porque essas de plástico, gente Derrete, entendeu? Tudo bem Essas daqui esquenta Mas as de plástico derrete Então fica muito feia Entendeu? E mancha Tá? Mancha demais Essa daqui Agora essas outras aqui, gente Eu acho que só essa daqui ficou Ó, a ponta de feijão aqui, ó Tá vendo? Ah, eu não mostrei, gente Todas elas estavam na promoção De R$4,90 Ó R$4,90 Cadê? Essa não tem? É porque tá de cabeça pra baixo Louca R$4,90 E ó R$4,90 Entendeu? Ela tava mais baratinho E aí a gente acabou pegando Essa daqui Entendeu? Eu tinha pegado umas pretas Que elas custavam Acho que era R$6,90 E um pouquinho R$6,00 Ou era R$5,90 Alguma coisa Só que eu falei pro meu marido Era grosso o plástico Mas eu falei assim Não, não pega isso não Porque vai derreter Entendeu? Aí eu não peguei Essas aqui já são um pouquinho melhores, gente Ó, elas não estão manchadas Ó, tá vendo? Qual... Essas daqui Tem a marca? Não Não tem marca, gente Nelas Não estou vendo marca alguma Aqui, tá? Mas essas daqui É da Clinix Alguma... Alguém já viu? Clinix Ó E ela custou R$6,90 Tá vendo? E o material já é bem melhor O cabo já é tudo de ferro Ó Tem até pra pendurar Apesar que as outras tem Ó Mas esse daqui é mais bonitinho Tá? Esse aqui, ó Tá? E o material já é Bem melhor A outra também É da mesma marca, gente Da Clinix, ó Tá vendo? Ela custou R$6,90 também É... De pegar macarrão Tinha lá de plástico Só que é igual eu falei pra vocês Derrete Fica feio Entendeu? Aí eu comprei dessa daqui mesmo Ó Tá vendo? A outra compra, gente Foi, ó Dois coisas de colher e garfo Tinha sem ser de plástico Só que tipo é aquelas facas Que não corta nada, sabe? Então, ó R$12,90 Achei caro porque Tipo, nas Casas do Bahia Eu comprei o kit Meu cinza Por R$20 Por R$19,99 Por R$19,99 R$20,00 na época Tem que gravar com os filhos Tem que gravar com os filhos em casa Próxima compra, gente Ó Esses copos aqui Que eu falei pra vocês Que era R$3,85 Ele é maior do que o copo americano Entendeu? E ele é bem grosso Tá vendo? E aí Eu acho que era esse Que tava R$3,85 Saia R$3,85 A unidade Entendeu? E aí A gente comprou O outro maior Esse daqui Eu já não sei Se foi R$4,00 E pouco Se foi R$5,00 E pouco Porque os preços Não estão aqui Geralmente você tem que Olhar na caixa Tirar o copo Pra ver qual que é Pra ver o preço Entendeu? Porque as caixas Ficam lá Tipo, entre aberta Aí você abre Você olha o preço E o copo que é Entendeu? Esse daqui é maior José Põe ele pra lá Puxa ele pra lá Amor Encosta lá no veceiro Da mamãe E aí Esse daqui é maior Tá vendo? Só que esse aqui Não é o copo americano Normal Tá gente? É o grandão Tá? Aí o meu marido Pegou dois Se eu tivesse com ele Porque a hora Tipo, que eu entrei Eu queria gravar Conteúdo Pra mostrar pra vocês Então, tipo Quando eu fui ver Ele falou Ele vinha atrás de mim E falava assim Você já rodou E não pegou nada Eu falei Eu só tô gravando E aí Porque ele já sabe Que eu gravo Tá gente? Já sabe Já inscrevi ele No meu canal E tudo bem Aí Eu gravei primeiro Pra mostrar pra vocês Depois fui pegar as coisas Aí eu vi ele Com caiu cheio de copo Assim Senão eu tinha pegado Ou dois desse Ou dois desse Entendeu? Não diferente Pra ficar igual E aí A próxima Gente Ó Ele comprou esses copinhos Aqui, né? Homens e homens e homens Olha Esse daqui O americano Só que piquititico Entendeu? De dose Dose única Não sei quanto custou Esse daqui Gente Mas foi bem baratinho Tá? A gente comprou mais Pra enfeite Tá? Ó A gente comprou esse daqui Olha que lindo Esse daqui Gente Eu não lembro Mas eu acho Que ele tava custando Uns 4,90 Por aí Ó Gente É de 3,85 4,50 4,90 6 e pouco 7 e pouco Aqueles mais bonitos Chique Aqueles de whisky 7 e pouco 8 reais 9 reais Entendeu? Tipo Bem barato Mesmo Se você For ver aí Tipo Numa loja No mercado Aqui perto do mercado Gente Aqui em casa Tem um mercado Gente Um copo desse daqui Juro pra vocês Não chegar A uns 15 reais Eu tô mentindo Desse daqui Eu não sei de quantos ml é De 430 ml Não vai focar Mas é 430 ml Mais ou menos Aqui Mas não vai focar Gente Não vai focar Nem a par Juvenar Mas é 430 ml Parece Se é Eu não sei Mas que tá marcando aqui É 430 ml Ó Compramos outro também Ficou dois igual Ou seja Se eu tivesse com meu marido Eu tinha pegado mais desses aqui Entendeu? Aqui Vamos lá A próxima compra Gente A Júlia fez O meu marido Comprar Porque o filho Da minha vizinha Comprou Essa caneca aqui Tá vendo? Tem a transparente Vidro normal E tem essas aqui Com as cores Tinha azul Tinha verde Tinha colorido Olha isso 19,90 Tá? Isso daqui Se for comprar Em algum lugar Ela é da Dolce Home Gente Isso daqui Tipo De caveira Isso daí Se for comprar Por algum lugar Por aqui Isso não for 50 conto Gostando Ele comprou Igual Gente Ele pegou 4 Tá vendo? Ficou 2 aqui E 2 aqui Ficou 4 Até que enfim Que eu não tinha visto Ainda Gente Os 4 Daí já vai 2 2 4 Entendeu? E aí tem Mais coisinhas aqui Como eu falei Para vocês Eu não vi Mais um copinho Aqui Então ficou 2 Não sei para que Se eu já tenho 3 Mais 2 Esse daqui E aí Gente Eu comprei O que eu queria Essas aqui Já são as últimas Comprinhas Ai meu Deus Ó O que eu queria Tudo bem Aqui na lojinha O grande Estava 10,99 Lá O grande Estava É 12 E 90 Entendeu? Aí eu comprei Esse daqui Para colocar Óleo E vinagre Tá? Comprei azul Gente Tinha Verde e amarelo Aí eu mandei A Júlia escolher E ela acabou escolhendo O azul Então eu peguei 2 Ó Tá? Gente Nada está lavado Aqui tá? A gente não lavou nada Porque eu guardei Para mostrar para vocês Ó Eu comprei azul Gente Lá tem muita variedade Dessas garrafinhas Assim Daquelas que tem a tampa Tipo Não sei Para Para água Para tudo Eu quero comprar uma Para água Sabe? É tanta dificuldade Para abrir a garrafa Que eu quero ver Meu cunhado Vim beber E não encher Ele não vai ter nem coragem De abrir a garrafa Para beber água gelada Então Gostar bastante E gente Super Tipo assim Barato Assim Vista do que é Sabe? Tipo R$19 R$19,99 Sabe? Tipo Para vocês Pode não ser Barato Mas se você for Comprar em outro lugar Tipo É muito mais caro Sabe? Então tipo Eu acho que Compensou bastante E se vocês Querem esse tipo De garrafa Assim Nossa Copo Também Depressão de copo Nossa gente De verdade Vai Porque Nossa Tem muita variedade Muita 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 Mesmo E são copos Bonitos Não são copos Esses que a gente Compra Geralmente Em mercado Que eles Cobram Uma nota Sabe? E tipo E não são bonitos Entendeu? Então Eu gostei Bastante mesmo Dos copos Espero Voltar lá Óbvio Fé em Deus Né? Tipo Passar essa pandemia A gente trabalhar direito Né? E é isso Tá? Agora eu vou guardar aqui Pra depois Eu vou lavar Que eu vou dar uma sardinha agora Então eu não vou ter Tempo de lavar Tá? Então gente O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Se você tá aí Pensando ali na loja Tipo É só Entrar no Google Tipo No No mapa Mostra gente Tipo É Copos.com Aparece Tudo certinho Coloca no GPS E vai embora Entendeu? Tá? Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Parou de gravar Do nada Eu não mostrei Mais ou menos Quanto que Custou as garrafinhas Gente Ela custou 9,90 Tá? Essa piquitica aqui Tinha as grandes Tinha a pequenininha A média E a grande Mas eu quis a pequenininha Porque as outras Tava 12 E tinha até 19,90 Tá? Mas eu peguei só as duas Pequenininhas mesmo Tá bom? Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau